O Instituto de Gestão e Equipamento no Apoio de Desenvolvimento e Infraestrutura normalizam na estrada da Sirenebe afetada a Rússia e inundação. O Instituto de Gestão e Equipamento no Apoio de Desenvolvimento e Infraestrutura, Ana Paula da Cruz ATT, depois acontece inundação, equipa técnico, Sire, tunquedas para terreno, onde há a intervenção, no daudão, valeta, Sire, nebe entupido, no daudão, protocolo, Sire, nebe estragado, a Rússia normalizou, Ana. Dia 9 foi na daudão, de janeiro, então temos que atacar o dano, quase o rosto de lá, Então, a nível que eu chamo de direção, é um rosto de lá. O rosto de lá no local, durante um baileiro, durante um local, durante um ruado, um risco de limpa, um risco de dano, um risco de limpa de limpa, um risco de limpa da região. Então, quando a gente quer intervenção, a gente resolve o problema. A gente faz isso, e a gente faz isso, e depois a gente faz isso, depois a gente faz isso, a gente faz isso, a gente faz isso, então a gente faz isso. Nós temos a área branca, a área branca é a TITIC-SEA, e tem que você holder穴, ou se está morto quando páram, então a gente faz isso, e assim resolve, então ela conseguiu, e da 10.11, a gente consegue, mais gostaria que isso foi para talvezça. Então, não mudevamos para os atuações, mas a gente companer a sua empresa. Então, nós resolvemos, esperamos que em dia 21 anos, nós resolvemos, esperamos que em dia 21 anos, no município de Siranebê, afetado, Rússia, inundação, Macanesan, Likiçá, Maliana, Nomosu, Viqueque, no município de Hirakne, Balon, Instituto de Gestão, Equipamento, orientou na equipa destacada, ralou na normalização. Santina Simões, Domingos Bere, Giamen.